A América tem um novo presidente. Aqui, em Chicago, milhares de pessoas celebram a vitória de Barack Obama. As urnas fecharam há poucos minutos e tudo indica que o democrata seja o grande vencedor. Vive-se um ambiente de festa, há cânticos, bandeiras no ar e a multidão espera ouvir o discurso de vitória. É tudo por agora a partir de Chicago, Estados Unidos. Barack Obama, novo presidente dos Estados Unidos da América.